Meu Deus, parece que na aventura de hoje o Bebe Aranha vai acabar jogando o Ryder Patrulha Canina dentro da piscina de tubarões. Fica no vídeo até o final pra ver essa brincadeira super divertida. Ai, caraca, olha ali, parece que o Ryder tá com um quadriciclo super maneiro, cara. E aí, Ryder? Uhul, yeah, 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 yeah. Calma, calma, calma que esse é o quadriciclo mais rápido do mundo. Parada, Ryder, você tava se esvelando no chão, cara. É, é isso daqui, ó. Tá rindo do quê, garotinho? Você não vai chegar nem perto desse meu quadriciclo porque ele é o mais rápido do mundo, toma. Uhul. Por favor, Ryder, me empresta seu quadriciclo, cara, ele é muito legal. Ah, tá bom, não, 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 sai daí, sai, 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 sai. Ele não funciona com otários Toma Olha o que você fez com ele Capotou ele Bem feito, você não quis me emprestar Quer saber, seu desumilde Já que você não me empresta seu quadriciclo Eu vou te trollar o dia inteiro Não Não, volta aqui Será que ele vai conseguir fazer isso com o Raider? Fica no vídeo até o final pra conferir Chase Não fica triste não, Raider O Chase tá aqui pra salvar você, cara Ai, que bom, Chase Eu preciso da sua ajuda, o Bebê Aranha me ameaçou O Bebê Aranha Mas ele não é um super herói Ele é, mas ele tá com raiva Porque eu não empresto meu quadriciclo pra ninguém Ai, não chora, cachorrinho Papai vai comprar ração pra você Mas você não pode ser egoísta Agora o Bebê Aranha vai te trollar o resto do dia Ai, não Ai, não Olha Parece que o Raider tá na perinha do mar E o mar tá cheio de tubarões Olha quantos tubarões Ainda bem que eles são tipo cachorros do mar Corram, corram Cachorros do mar, corram Eles são muito bestas Eles são muito bestas Bestas é esse Raider idiota, né gente Ai, quer saber, Raider Hã? Bebê Aranha? Não Caraca, esse safadinho vai ser devorado por esses tubarões E ele vai pagar pelo egoísmo dele Por não me emprestar um quadriciclo, cara Fogo dos egoísta Ah, olha ali o Raider Ele já tá na conta de um prédio de novo Recebi uma notificação do meu amigo Chase Falando que existem tubarões com corpo de humanos É mesmo Eu vou jogar o Raider ali embaixo Pra eles provarem do Raider Alô? O Robo mandou uma mensagem falando que o Bebê Aranha é nojento Ai, ai Eu adoro o meu cachorro que manda mensagem O Robo é muito vacilão, galera Olha O Raider, ele tá olhando lá pra baixo, cara Ele tá fazendo meditação Parece que ele descobriu animais novos no tempo livre dele Como My Girl Olha É isso aí, tubarões são bons E eles passam amor Nada de violência Quem tá cantando? Bebê Aranha, você de novo Ele vai ser devorado pelos tubarões humanos Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ah, olha ali Parece que o Raider tá na porta do prédio Mais uma vez ele tá gritando e torcendo Yeah, yeah, yeah Uhul Vai, Corinthians Palmeiras campeão do Mundial Yeah Ele tem palo de Vasco e subiu pra Série A Ai, caraca Aí o Vasco foi comprado e subiu pra Série A O Nião Flasco subiu pra Série A Hã? Bebê Aranha? Ah! Ah! Nunca! Uhul Ele tá vindo atrás de mim Caraca Toma, Bebê Aranha Vai cair Ah, o tiro acabou com a minha pessoa Ah, não Meu céu, meu céu Ele tá vindo atrás de mim Caraca Que verdadeira, Mané Eu vou te pegar Não vou te pegar nada, vocês estão lá pra mim Ah, é? Eu não pensei que são de pateadas Vocês só encontram isso no canal do Grit Game Ei, cabinei que eu tô de mim Volta, Bebê Aranha Toma Alegre vai Ai, ai, eu vou cair se me perder Não, não Ah! Ai, não, 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 não Eu vou cair, eu vou cair Ninguém pode me derrubar Agora sim, meu irmão Ah! Joga Uhul Yeah Eu acho que eu quebrei Eu tô com problema no Cê, meu Deus Ah! Chase! Como é que tá indo o seu processo? Ai, meu processo está lento, Chase Eu preciso Ah, o Bebê Aranha tá me trolando demais Sério? Aham E eu não tô aguentando, amigão Você precisa me ajudar Ah, obrigado Que... Peraí, peraí Ah, ah, não Para de me... Para de me lamber Para de me... Ah, 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 para de me lamber Ah, 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 ah Ai, que divertido meu cachorro O papaizinho, olha só Oi Eu tenho uma ideia pra você se vingar do Bebê Aranha Pra ele parar de te jogar pra tubarão Boa ideia O que que você tem na manga, cachorrinho? Eu tenho o meu amigo O Shit Boy Ai Ai, ai, ai Eu tô com medo dele Eu tô com medo dele Eu tô com medo dele Relaxa Ele tá do nosso lado Ele tá do nosso lado Tá Olha ele ali, ó É só você falar pra ele Pra ele não te atacar Tubarão, não me ataca Ah Não Ah 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 Como é fácil Tu não é o Raider Ah, caraca Ah Tubarão, tubarão, tubarão Aê Me ajuda Tubarão, tubarão, tubarão Me ajuda Tubarão, me ajuda Eu não gosto de homens Ah Tubarão, tubarão, tubarão Raider, Raider, Raider Bebê Aranha Sai daqui Você vai me trollar, seu teste Ah Tubarão, tubarão Eu só quero que você fique machucando as pessoas inocentes da rua, Raider Ah, é Mas na hora de você me machucar, pode, né? Lógico que pode Você é um egoísta e não me emprestou o seu quadricito Ah Nunca que eu vou te Nunca que eu vou te emprestar Você é obrigado a emprestar e dar as suas coisas pros outros agora Porque o nosso presidente é o Lula Ah, eu não sou nada Eu não faço parte disso Eu vou cortar o país Olha só, Raider Tudo é de todos, Raider Nada é seu Ah, quer saber? Então eu vou pegar teu PS5 agora emprestado esse final de semana E eu não vou te devolver Tá bom Sabe o que eu vou pegar o emprestar também? Olha lá, Raider Olha lá, Raider Olha só, Raider Eu vou aclamar Eu vou transformar um negócio aqui Vem pra beirinha aqui Que eu te vou começar a levar Ah, tá bom Eu vou dar uma de otário e vou ver aqui Vou emprestar minha Tá vendo o tubarão ali? Tô bem na... Meu Deus Que ver... Toma! Mais uma vez eu joguei o idiota nos tubarões E agora eu vou fazer a última atrolagem com ele Ai, caraca, o Raider tem o poder de levitação Mas o mais legal é que atrás dele tem uma piscina de tubarão Ai, Raider Ah, bebeira, para com isso Você faz questão de ser otário Agora é a última atrolagem Não, 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 não Piscina de tubarão Ah, eu achei que ia ser melhor Mas é isso Tchau, galera Yes Conseguimos finalizar mais uma aventura Caramba, eu coloquei um estilo Valeu, até a próxima e tchau